Oi, amorzinho! Tudo bem, neném? Olha o que nós temos aqui hoje, cara! Sacolinha da velha aranha! Maravilhosa, Vitória, distribuidora, que eu amo! Sou apaixonada dessa distribuidora, sempre maravilhosos comigo, sempre acompanhando meu trabalho também, que eu acho isso muito legal pra gente que tá aqui na frente, que ó, é muito gratificante, né, quando uma empresa, quando pessoas especiais, é... observa, vê agentes aqui, eles são sempre muito fofos, desde o início, eles sempre me entenderam muito bem, sempre mandando os pedidos certinhos, sempre maravilhosos, então, muito obrigada, Vitória Catalgos, por me ajudar aqui em mais uma venda! E se você gosta de produtos da velha rainha, meu amor, minha vida toda, já se inscreve, já deixa o like pra você, não esquece de deixar o like, tá, porque é só deixando o like que a gente sabe que vocês ouçam esse tipo de vídeo e querem mais deles, entendeu? Deixa o like, se inscreve aqui e vamos começar esse vídeo! Ó, temos o boleto, né? A gente se corre dele, meu, Vitória! Só essa parte que eu não gosto, Vitória, essa parte do boleto, eu não curto muito não, amiga! Vamos abrir, cara, de bastante coisinhas, ó! Esse mês eu vou te pedir das minhas amigas, e se você é de São Paulo, que é uma distribuidora de confiança, uma distribuidora de gente fina, uma distribuidora aí, ó, respeitado, vou deixar o bannerzinho aqui, ó, da Vitória Distribuidora pra vocês, liga pra eles, conversa com eles, trabalha com vários catálogos, da velha rainha, da luzes, da linete, né, eu trabalho com eles só com luzes e abelha rainha, e, cara, eles são top! Em questão de atendimento, aquela central deles é muito top, eles são muito dedicados, tratam a gente super bem no telefone, porque como é assim, né, com o telemarketing, a gente se fica com, às vezes, assim, com o central de atendimento. Mas o pessoal da Vitória Catálogo são amorzinhos, meninos que entregam, sempre muito bem, você vem com vontade, sabe? Não vem assim de qualquer jeito, toma sacola e vai embora, não! Você vê que existe ali, realmente, profissionalismo. Então, se você quer uma empresa, uma distribuidora top, né, das galáxias, Vitória Distribuidora, tá? Não tô falando nisso porque... é porque eu tô com eles há muito tempo, gente, eu tô com eles há três anos, então é bom, é maravilhoso esse grupo, esse é a rede de trabalho, é muito boa. O que nós temos aqui, ó, de meia, vai! Começamos aqui com um duo de sobrancelhas, que é novidade, né, que é lançamento aí na campanha 4, que começou, graças a Deus, e aqui, ó, um duo de sobrancelhas. Temos também aqui um micro peeling facial, clareira e nova pele, isso aqui da minha irmã, se não me engano, ó. Já falei pra vocês que esse creme foi um dos cremes que salvou a minha pele de manchinhas de águia, e, ó, hoje, eu tô só com corretivo, eu não tô com base no rosto todo, entendeu? Só passou um corretivo aqui pra tirar a olheira, né, e pra ser um blush. Mas aqui embaixo já tá tudo sem base. Então é pra vocês verem como melhorou meu rosto, ó. Graças a esse kit da Clear Pet, da Belha Rainha, que eu gosto muito, tem vídeo deles aqui no canal, vários vídeos falando deles, essa linha Clear Pet. Temos aqui também gel redutores de celulite, ó. Tem dois dessa vez. As meninas estão apaixonadas nesse gel, gente, sério. Eu tô vendendo muito desses gels pra celulite. Eu até quero comprar um, porque aproxima a minha perna, gente. Aprocelulite na minha perna, nas minhas coxas. Então eu não tô pensando em comprar pra ver se funciona mesmo, mas se tá saindo bem é porque funciona. Inclusive que minha amiga, Lau, beijo, Lau, maravilhosa. Ela pediu, é o segundo dela. Ela falou, sul, tá acabando o meu, quero o outro. Então ela falou que é maravilhoso, que esquenta pra caramba. E como ela faz academia, tá ajudando bastante ela. Então eu vou comprar um pra mim também, né, gente? Aí aqui também, ó, tem um creme massageador que derrete a gordura, ó. E reduz medida. E vocês viram que coisa linda que a beira-rainha tá com novas embalagens? Olha só, gente, coisa mais linda. As gramas são as mesmas, né? Só a embalagem mesmo que mudou. Então temos aqui também esse creme massageador, né, derrete gordura. Gente, será que funciona? Aqui é outro produtor de celulite. Então são três, na verdade, né? Três produtores de celulite. Estou falando pra vocês que as mesmas estão pirando nisso. Temos aqui um gel lipo-redutor bem grandão, ó. Esse mês foi só pra tirar a gordura, por causa de quê? O verão chegou, né, gente? O verão tá aí. E inclusive eu também venho da beira-rainha, tá? Se você tiver interesse em querer comprar comigo. Você quer daqui da região, né, gente? Da leste. Então você quer da leste, a gente se encontra, eu vou pra você na estação também. A gente facilita. Aqui também, ó, Clear Pele, ó. Creme, mais um creme da Clear Pele. E esse daqui é o peeling de cristal, também da Clear Pele. Eu também uso esse. Amo esses foliantes, tem no meu banheiro. Eu sou apaixonada nele, ó. Temos aqui um kitzinho. Essa Clear Pele é boa, gente. Essa é muito top. Essa eu recomendo de verdade. Também da Clear Pele, uma loção pra clarear e suavizar olheiras. Essa eu nunca usei. Vocês já usaram? Comentem aí embaixo o que vocês acharam desse clareador de olheira aqui da Clear Pele. Um que eu usei muito e tenho aqui, ó, é esse Time aqui, ó. O palha dos olhos, ó. O Time, Time. Esse eu uso muito. Inclusive, esse daqui é da Bia, Biazinha lindasso. Vocês estão aqui já, amiga. Esse daqui eu uso, esse daqui é o branco que é maravilhoso. Mas aquele lá de olheira eu nunca usei. Sabonetes. Olha só que eu tô apaixonada nesse sabonete. Esse aqui acho que também é da Bia, né, Bia? Ó, sabonete Acneal, leite de... Ah, não. Esse daqui é o leite de enxofre e esse é o sabonete líquido, ó. É um kitzinho aí, ó, da linha Acneal, próprio pra quem tem a pele oleosa, a pele acneica. Olha só. Muito bom. Esse sabonete eu tô apaixonada. O leite de enxofre eu ainda não usei. Então, Bia, você usa, amor. E fala o que você achou pra gente, tá? Deixa desculpa também. Ai, creme... Esse é meu. Esse é meu, cara. Creme preventivo às rugas para as mãos, ó. Comprei. Umas de vocês, minhas amigas aí do YouTube, falaram, Sully, compra que você vai gostar. Eu compro, eu uso, eu tô no meu terceiro frasco. Uma coisa assim que ela colocou. E aí eu comprei, ó. Vou colocar na minha bolsa, porque eu amo creme de mão, né? Vou até abrir ele já aqui, pra gente ver o cheiro dele. A gente é dessa, a gente não perde tempo. Deixa eu acolhar. Ai, cheirosinho é. Hum, ó, ele é consistente. Vou passar na mão. Ai, que cheiroso. Nossa, que delícia. Siliconado, assim, sabe? Ai, que delícia. Hum, que gostoso. Ai, a Rinovil é maravilhosa, né? Eu tô orando e pedindo a Deus pro nosso sabonete de arraes da Rinovil voltar. Poxa, velha rainha, faz coisa de senão. Volte com o sabonete da Rinovil, porque tudo da Rinovil é bom. Amei esse creme de mão. Nossa, uma delícia. Ai, que legal, gente. Gente, olha, eles mandaram um monte. Nossa, que legal que vocês estão fazendo isso agora, velha. Olha só. É a mostrinha com os perfumes, ó. Dá pra você sentir o cheiro. Ó, você puxa assim e sente o cheiro. Cara, era tudo o que a gente precisava. Ai, que delícia. Hum, vou ser esse black aqui. Esse daqui é o meu maravilhoso florale, né? Deixa eu ver se o cheiro é real. Se é o mesmo cheiro mesmo. É, gente! Amei a rainha de Deus. Esse daqui era tudo o que a gente precisava, cara. Ó, vou dar tudo pros meus amigos pra ela sentir o cheiro. Ó, a Vitória me mandou um monte, ó. Um monte. Eu amei. Vou colocar nos saquinhos das minhas clientes. Abelha, melhor invenção, cara. Melhor invenção de vocês. Que a gente tava louca nisso daqui. Aí temos aqui um creme firmador com colágeno pras peitolas, tá? Vocês me falaram que isso daqui, ó, além de firmar as peitolas, ele faz as peitolas crescer, tá? Então, já pediu um kit pra mim. Esse daqui não é meu não. Esse daqui é da minha irmã. Mas eu pedi logo um kit pra mim também, tá? Eu vou ganhar um e comprei outro porque eu quero peitões. Quero peitões, tá? Creme firmador com colágeno para os seios. Temos aqui isso que eu escrevi da minha irmã. Eu tô muito chato pra pôr isso aí, gente. Eu quero peitão. Ah, tem outro sabonete aqui, ó. Eu sabia que tinha outro sabonete, ó. Outro sabonete da Acnil. Tô louca nele. O meu tá na metade. Aqui também é um cutilex. Ah, esse daqui é da minha tia. Da minha tia linda, da minha tia mãe. Chiliette, ó. Aqui, tia, já chegou, amor. O seu cutilex. Gente, por isso que é uma tia fofa essa é a minha tia. É aquelas tia mãe, sabe? Que cuidam da gente, de verdade. Essa é a minha chiliette. Maravilhoso. Um cero concentrado também da Renovil. Como eu já falei aqui, tudo da Renovil é bom. Esse daqui, cara, eu perdi as contas de quantos eu já usei. E ainda uso durante o dia. Esse daqui é da Bia. Né? A Bia é linda. Vamos se encontrar. Vamos comer no McDonald's. Vou morrer. E temos aqui também um batom. Ó. Esse é o Areia. Esse daqui é da minha amiga Aline. Minha amiga e irmã Aline. Aqui, amiga, achei que você gostou o batom que você queria. E por último, também da minha amiga e irmã, só que é da Lilia, o corretivo amarelo. Ó. Nunca usei esse corretivo, gente. Será que é bom? Amiga, usa e fala pra gente também se é bom, tá? Volta aqui, comenta aqui se você gostou, porque eu amo o corretivo amarelo, né? Porque esse aqui é pra quem tem a olheira mais funda, né? Mas eu gosto também de usar antes da base, fica legal. Então, amiga, usa e conta pra gente se você gostou. De produtos foi só, ó. E a Vitória também me mandou umas revistas, ó. Mandou uma da Lúces. Um e duas da Abelha, ó. Duas da Abelha e uma da Lúces. Esquece que tá valendo ainda, ó. Então, acho que você não me enganou. Ela vai até o final do ano, né? Essa revista. Ai, Vitória! Vitória distribuidora, muito obrigada, tá bom? Por me enviar com muito carinho esses produtos. Muito bem embalado, tudo muito... Chegou tudo bem, não vazou nada. Vocês são maravilhosos. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, porque teremos vídeos resenhas de produtos da Abelha Rainha, tá? Eu tô querendo fazer uma semana inteira só com a Abelha Rainha. Provavelmente vai ser semana que vem. Então, vocês já se inscrevem, já virem por aqui, que semana que vem teremos a semana toda só com a R. Um beijo no seu coração, meu amorzinho mais cheiroso desse mundo. E a gente se vê amanhã. Amanhã estamos aqui, ó, lindas e maravilhosas, plenas, tá bom? Beijão e até lá.